Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Eu quero a chiqueta, eu quero a chiqueta, eu quero a chiqueta, eu quero a chiqueta Eu quero chorar, vou com os meninos no coração Pega a mamadeira e eu trago a mamacupão Eu tenho irmã, chiqueta é nomeada, é rara da poça e marinha é louça Mamãe eu quero, 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 mam A florada de peito, eu tenho um irmão Que se chama a hora, de vida ou a hora Não é possível, não é possível Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Se inscreva no canal Se inscreva no canal